Fala, meus queridos! Vamos usar o virabundo, né? Seguinte, coronavírus em Portugal versus Brasil. O que está acontecendo? Portugal, graças a Deus, não foi tão afetado como França, Itália, Espanha. Eu falo graças a Deus e, claro, pedindo para Deus guarde também aqueles que foram afetados nesses outros países que eu acabei de citar. Só que o que acontece? Portugal começou a contenção antes que se espalhasse aqui, terrivelmente, igual nos outros países da Europa. Então, Brasil, eu falo uma coisa para vocês, não só para os meus amigos do Paraná, Maringá, mas todos brasileiros. O governo, nesse momento, vai ter que ter uma solução para vocês. O governo daqui está tomando as medidas, já tomou algumas medidas, está ajudando o povo daqui. O que acontece? Vocês querem trabalhar, estão com medo de ficar sem dinheiro. Isso é um reflexo do nosso governo. A vida inteira a gente, no Brasil, se esforçou. A vida inteira a gente dependeu só da gente. Dificilmente tivemos a ajuda do governo. Algumas pessoas em outros estados, sim. Mas, enfim, não é isso que eu estou falando. São sobre o coronavírus. Seguinte, fique em casa, no Brasil, espera passar. Aqui em Portugal foi decretado até dia 17, estado de emergência, tudo parado. Eu li ontem. Se vocês quiserem acompanhar as minhas pessoas de Portugal, entra aí, SIC, S e C. Entra no SIC aí na internet. TVI, 24 horas, acompanha aí também. E fala tudo sobre Portugal, em geral. E Portugal foi um dos países da Europa que acordou rapidamente contra isso. Viu que o negócio não era brincadeira e entrou em quarentena. Então, vocês estão no caminho certo. Não fica com dúvida. Conta essas coisas. Se você estiver no hospital, a sua família não vai poder te visitar lá. Se você pegar esse vírus, esse vírus, é uma desgraça. Porque você não pode ter contato com ninguém. Então, é melhor você ficar em casa quietinho, entregar as mãos de Deus para o que vai acontecer. Para depois, pessoa viva, com saúde. Depois você consegue se erguer, caso você fique com conta atrasada. Caso, né? Igual o Roberto Jusso falou. Ai, vai ter mais pessoas falidas do que pessoas mortas. Cara, é melhor ter mais pessoas falidas do que pessoas mortas. Entendeu? Então, o cara tem medo da economia quebrar. Meu amigo, pessoa viva. Você vai, você trabalha, você se levanta depois. Ah, mas ficou essa praga, não sei o que. Ai, foi uma loucura. Coisa da cabeça dos outros. Quem falar isso é porque não pegou o coronavírus. Entende? Aí, por isso que eu falo. A realidade de cada um é diferente. Tem a realidade das pessoas que pegou esse vírus. E tem a realidade das pessoas que não pegou. Então, presta atenção no que vocês querem, no que vale a pena. E é isso que eu te falo. Gente morta não paga a conta. Gente morta morreu. Né? Gente morta... Já era. Já. Então, pense nisso. Fique em casa, vai dar tudo certo. Tá bom? Não se desespere. Logo, logo as coisas vão se encaixar. E tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Tamo junto. Abraço.